Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar falando da insulina no metabolismo. Agora vamos falar da célula hepática, os hepatócitos, como é que ela vai atuar. Então é o seguinte, vai ser diferente, um negocinho aqui que vai ser diferente, vamos falar aqui. O fígado é o principal órgão que sofre a ação da insulina, como a gente comentou. Então a gente vai ter várias reações metabólicas que acontecem no hepatócito, sendo afetadas pela insulina. Então é o seguinte, primeira diferença que a gente tem com relação a músculo esquelético e adipócito. Atenção aqui gente, olha aqui. Então aqui a gente tem o receptor da insulina, a membrana plasmática, imagina que é a membrana do hepatócito. Então tem lá o receptor, aquele que a gente falou, acoplado à tirosina quinase. A insulina se liga aqui, na subunidade alfa, lembra? Isso vai desencadear respostas de fosforilação aqui na parte de dentro da célula que envolve a subunidade beta. Na membrana dos hepatócitos, o transportador de glicose que está presente lá é o glute 2. É o mesmo que a gente tem na célula beta, é o mesmo que a gente tem nas células tubulares renais, é o mesmo que a gente tem nos enterócitos do intestino. Então esse transportador glute 2, ele não depende de insulina para estar expresso. Ele está sempre lá, independente se tem insulina ou não. Então a glicose entra, passa por esses transportadores que não dependem da insulina para aparecer. Só que a insulina no fígado, ela aumenta a captação de glicose, indiretamente. Vamos ver aqui, então muita atenção gente. Vem comigo, acompanha aqui. Então a gente tem a insulina se ligando ao receptor, isso promove a fosforilação do receptor e ativa aquelas vias lá que a gente falou. Essa ativação do receptor, ela vai levar ao aumento da atividade de mapquinase, lembra o que a gente falou? Que altera a expressão gênica e aumenta a síntese de algumas proteínas e inibe a síntese de outras. A expressão de algumas são aumentadas. Uma das proteínas que tem a sua expressão gênica aumentada é a exoquinase 4. Que é chamada também de glicoquinase. Ela recebe até um nome próprio, de tão importante que ela é. Então a exoquinase, lembra, quinase e bota fosfato. Vai botar fosfato aonde? Na glicose. No carbono 6. Por isso que é exo, né? Então a gente vai ter essa glicose virando glicose 6 fosfato. Então bota o fosfato no carbono 6. A exoquinase 4, gente, lembrando que eu comentei com vocês que lá no tecido adiposo e no músculo esquelético, a gente vai ter exoquinase 3. Aqui é a exoquinase 4, que também é chamada de glicoquinase. Então ela aumenta a atividade, a gente vai ter mais dessa enzima trabalhando na presença da insulina. Semelhante com as outras exoquinases. Mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, como é que a gente vai ter então a insulina aumentando a captação de glicose, já que a glicose entra por transportadores que não dependem da insulina para estarem ali, que estão sempre ali. Porque quando a gente tem a glicose sofrendo a ação da enzima, da glicoquinase aqui no fígado, e virando glicose 6 fosfato, a gente vai ter uma forma de glicose que não sai da célula. O que que acontece? O GLUT4 depende da insulina para estar expresso. E ele tem uma outra particularidade também. Ele só permite a entrada da glicose, ele não permite a saída. O GLUT2 permite a saída. Ele permite a passagem da glicose nos dois sentidos. Olha que loucura. Então por isso que quando tem glicose demais, a gente vai ter glicose entrando e saindo. A glicose produzida dentro da célula hepática a partir da quebra do glicogênio vai sair através desses transportadores. GLUT2. Então o que que acontece, gente? Quando a gente transforma a glicose em glicose 6, a gente não, né? A glicoquinase. A gente vai estar produzindo uma molécula aqui, com esse fosfato, que não consegue mais sair da célula. A glicose 6, ela não passa pelo GLUT2. Ela não atravessa e vai pra fora. Ela não vai fugir daqui. Então a gente aprisiona a molécula aqui dentro. Tá? E garante a molécula pro fígado usar. Ao mesmo tempo, a gente diminui as concentrações de glicose dentro da célula. O que favorece o que? Maior difusão de glicose pro hepatócito. Tá? Via GLUT2. Então a insulina, na realidade, ela aumenta o gradiente de difusão pra glicose na célula. Como? Aumentando a atividade da glicoquinase. Tá? E a gente vai ter essa transformação. Diminui a quantidade de glicose, porque não é mais glicose. Agora é a glicose 6. Então a gente tem dois aspectos aí. Um, a glicose 6, ela não sai da célula. Então a gente aprisiona a molécula lá dentro. E o segundo aspecto é que a gente vai ter uma redução da concentração de glicose intracelular que favorece a entrada de mais glicose. Lembra? Isso é o que acontece lá na célula beta-pancreática. Lá é a exoquinase 4 também que vai ter. Né? A mesma enzima. Aqui a insulina atuando em cima dela. Né? Lá a gente vai ter ela trabalhando com o propósito de liberar a insulina. Bom. Então essa é a primeira reação da via glicolítica. A gente já falou disso. Então olha lá. Então essa reação vai possibilitar a redução da concentração de glicose no citoplasma, do hepatócito. O que aumenta o gradiente de difusão. Isso que a gente estava falando. E possibilita uma maior captação de glicose. Então é correto afirmar que a insulina, ela aumenta a captação de glicose pelo fígado, né? Pelos hepatócitos. Sim. É correto. Mas é via aumento de expressão de transportador? Não. É via aumento de gradiente de difusão da glicose. Tá? Então é um mecanismo diferente do que a gente tem lá pro miócito e pro adipócito. Bom. Além disso, gente. A exoquinase 4 é uma enzima que ela pode ser regulada. Tá? Aqui na via glicolítica, então, a gente tem a glicose virando glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato sofre a ação de uma outra enzima e vira frutose 6-fosfato. A frutose 6, ela vai ser capaz de mobilizar uma proteína que é uma proteína reguladora que se liga à exoquinase 4 e leva essa exoquinase 4 formando um complexo, né? Aqui tá o complexo. E leva, conduz esse complexo, ele vai se direcionar pro núcleo da célula. E lá a exoquinase 4 fica aprisionada. Impossibilitada de agir. Isso é importante, principalmente, quando a gente tem os níveis glicêmicos reduzidos. Tá? Então, quando a glicemia tá reduzida, a gente vai ter a frutose 6-fosfato. Isso aqui vai acontecer numa intensidade menor. Então, a gente vai ter uma frutose 6-fosfato formada em menor quantidade. E aí, nessa situação, ela vai tá mobilizando. Quer dizer, já é um indício de que a glicemia tá menor. Então, vamos parar o metabolismo da célula hepática no sentido energético. Então, a gente tem a exoquinase 4 sendo bloqueada. Ela vai ser, vamos dizer, sequestrada por uma proteína reguladora que se liga nela e puxa ela pra dentro do núcleo. E ela vai ficar lá aprisionada. Impossibilitada de agir. E aí, a gente não tem essa glicose sendo convertida à glicose 6. Então, a glicose que tiver no sangue vai entrar no hepatócito e vai sair. E aí, o fígado não compete com os outros órgãos pelo açúcar. Isso é muito legal. O fígado é terrível, né, gente? Ele é maravilhoso. Eu ia falar outra coisa, mas pra não ficar... Ele é o cara, né? Ele pensa no coletivo, vamos dizer assim. Bom, aqui, gente, esse gráfico, ele mostra o seguinte. Ele compara a glicoquinase, que é a exoquinase 4, com as outras exoquinases. Então, a gente tem aqui a velocidade de reação e aqui a concentração de glicose. Então, o que a gente vê? Olha só, muita atenção. Em concentrações menores de glicose, mais pra cá, 5, pra baixo, a gente tem uma velocidade de reação da glicoquinase extremamente baixa. Ela não tem... Por que ela reage menos? A velocidade dela de reação é menor do que das outras exoquinases. Olha lá, que a velocidade está lá em cima. Porque ela tem menor afinidade pela glicose, tá? Então, ela tem menor afinidade. Então, ela precisa de uma quantidade de glicose grande pra atingir uma velocidade elevada. Olha lá, que bacana. Então, quando a gente tem hipoglicemia, essa exoquinase, realmente, ela não vai funcionar bem. E isso é bom, porque o fígado não compete pela glicose com os outros tecidos, tá? Bom, além disso, essa enzima, né, a exoquinase hepática, que é a glicoquinase, ela não é inibida pela glicose 6-fosfato. As outras exoquinases são. Então, quando a glicose vira glicose 6, essa glicose 6 inibe a exoquinase, impede maior conversão. Até que essa glicose 6 vira em frutose 6 e a coisa vai pra frente. E aí, a exoquinase volta a ter ação. Então, é uma forma de regular a própria via glicolítica. Manter uma certa regularidade. A glicoquinase, ela não é inibida pela glicose 6. Ela vai ser inibida por aquela proteína reguladora que é recrutada pela frutose 6. E aí, que segura ela ali, né? Isso é importante, porque se ela sofresse essa inibição, a gente ia ter prejuízos, por exemplo, na glicogênese, né? Na formação de glicogênio, que depende da formação da glicose 6-fosfato. Tá, gente? Bom, então a gente vai ter essa particularidade no que diz respeito à reação da exoquinase. Outras questões, né? Importantes. No fígado. Então, a gente vai ter a lipogênese, semelhança com o que a gente tem lá no tecido adiposo, então estimulada pela insulina. A glicogênese, semelhança com o que a gente viu aonde? Lá no tecido muscular esquelético, igualzinho, mesma coisa. A glicogênese inibida e a gliconeogênese inibida também. Então, a gliconeogênese vai ser inibida, gente. Lembra que eu comentei com vocês que essa gliconeogênese, ela vai acontecer principalmente envolvendo a transformação do oxalacetato e fosfenolpiruvato? Esse oxalacetato derivado do piruvato, que foi derivado do lactato, de aminoácido. Lembra que a gente falou aquilo tudo? Então, existe uma enzima, a PEPC, que é o fosfenolpiruvato carboxyquinase, que faz essa conversão. A insulina inibe essa enzima. Então, ela inibe a neoformação de glicose. A gente tem que lembrar, a insulina é a nossa formiguinha, que pega toda a energia disponível, a glicose, que entrou, que está dentro do sistema, e vai jogando para os tecidos, e os tecidos vão armazenando isso, ou na forma de glicogênio, ou na forma de triglicerídeo, ou estimula o consumo. Vão, vão, produz energia aí. Então, ela tira do sangue e deposita para dentro dos tecidos, e os tecidos usam como energia, usa para guardar, fazer estoque, dispensa de energia, de combustível, de fonte energética, na verdade. E aí, por isso que a gente vai ter ela desempenhando esse papel. Então, o que envolve gasto, mobilização, ela inibe. Ela estimula a reserva, tá? Quem estimula o gasto, o consumo, é o clucavão, que a gente vai falar depois, que é a cigarra da história, né? Que não junta nada. Ó, gente, aqui para ilustrar para vocês, né, a comparação do indivíduo diabético com o indivíduo normal, no que envolve a tolerância à glicose. Então, é o seguinte, aqui ele está mostrando, né, a concentração da glicose plasmática em jejum, nesse tempo zero. Então, o indivíduo normal tem menos do que 100mg por decilito, o que está dentro do parâmetro de normalidade, é entre 70 e 100, tá? Considerando 8 horas de jejum. E aqui no indivíduo diabético, no jejum, ele já tem elevado. Por quê? Porque ele tem deficiência insulínica, né? Ou da presença dela, uma deficiência quantitativa ou qualitativa, que é a ação. E o que acontece? A glicemia está sempre elevada. Porque esses metabolismo incentivados pela insulina, eles acontecem em uma menor intensidade. Você não tem tanto consumo e tanta reserva de energia, né, de fonte energética. Então, a glicose, ela fica mais dando sopa no sangue. Então, você tem ela mais, sempre no nível maior. E aqui está mostrando, então, depois do indivíduo ingerir uma carga de açúcar, né? Então, quando ele faz essa ingestão, ó, né? Então, aqui ele está no jejum, logo depois que ele ingere a carga de açúcar, no indivíduo normal você vai ter o aumento glicêmico. Mas depois aqui, ó, você começa a ter uma queda com uma hora, né? E depois vai caindo até duas horas. A gente vai falar isso do teste oral de tolerância à glicose, o TOTG. A gente vai falar dele. Então, a gente vai ter isso flutuando aqui, ó, sobe um pouquinho acima de 100, né? Chega a 120 e depois cai. No indivíduo diabético, o que acontece? Quando ele recebe essa carga de açúcar, ele vai subir igual ao indivíduo normal. Claro, ele quase entrou no sangue. Só que ele não vai ter essa queda acontecendo. Isso vai subindo, subindo, subindo. Por quê? Porque ele vai ter alterações dessa regulação metabólica, tá? Tanto no que envolve guardar as reservas do glicogênio, triglicerídeo e tudo, como também no que envolve inibir a neossíntese. Então, ele vai ter uma desregulação dessa homeostasia glicêmica que a gente está comentando aqui, tá? Então, por isso que ele vai ter dificuldade em reduzir, ó lá. Ela vai subir, subir e se mantém elevada durante muito tempo, né? E aí que tem que entrar com uma ajudinha, muitas vezes farmacológica, pra auxiliar nessa redução, porque o organismo dele já não consegue fazer isso. Ele já perdeu essa capacidade de regulação, né? Tá ok, gente. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre a ação da insulina e do metabolismo. Então, a gente segue aí com mais dois vídeos sobre os hormônios contra-regulatórios. A gente vai contar pra galera que tá no sentido contrário da insulina. Ok? Então, a gente se vê. A gente vai contar pra galera que tá no sentido contrário da insulina.